Música Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a instalação da Comissão da Verdade. A presidenta Dilma Rousseff vai dar posse aos sete integrantes da comissão que irá apurar violações aos direitos humanos cometidas entre 1946 e 1988, período que inclui a ditadura militar. Acompanhe a cerimônia. 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 Na sexta-feira passada, a comissão terá o objetivo de esclarecer os fatos e não terá caráter punitivo. E terá dois anos para trabalhar. Você acompanha aí a instalação da Comissão da Verdade em Brasília. E hoje inicia os trabalhos com seus sete membros a serem empossados, tem um papel fundamental para completar a história do Brasil. Esse colegiado de alto nível vai apurar as violações de direitos humanos cometidas pelo Estado brasileiro no período compreendido entre os anos de 1946 e 1988. Entre os principais objetivos da comissão está identificar e tornar públicos os locais, as instituições e as circunstâncias relacionadas a episódios até hoje não esclarecidos no nosso país. Além disso, encaminhará aos órgãos competentes toda e qualquer informação obtida que possa auxiliar na identificação de corpos e restos mortais de desaparecidos políticos. Seu trabalho colaborará com todas as instâncias do poder público para apuração de violações de direitos humanos e recomendará a adoção de medidas e políticas públicas voltadas para que essas práticas não se repitam. A comissão da verdade atuará de forma articulada e integrada com os demais organismos já constituídos, especialmente com o Arquivo Nacional, a Comissão da Anistia e a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Por fim, produzirá, a partir desses informes, a reconstrução da história, promovendo a efetivação do direito à memória e à verdade e fortalecendo a democracia brasileira para que períodos de exceção nunca mais aconteçam no Brasil. Dando início à cerimônia, convidamos o senhor Américo Incalcaterra, representante regional do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a proceder à leitura de mensagem da senhora Navim Pillai, a Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Muito bom dia, excelentíssima senhora presidenta da República, Isma Rousseff, distinguidos membros do governo, distinguidos presidentes, distinguidos presentes dos três poderes do Estado, membros da nova Comissão da Verdade, senhores convidados especiales, corpo diplomático, colegas das Nações Unidas, familiares, periodistas, muitas graças por esta possibilidade de brindar umas palavras que a Alta Comissária Navim Pillai me pediu de dirigir em português. pido disculpas desde já se minha pronúncia não é adequada, mas é um pedido muito expresso. Por ocasião da inauguração da Comissão Nacional da Verdade no Brasil, Brasília, 16 de maio de 2012, estou honrada e como vida de me dirigir a esta distinta audiência, através de meu representante para a América do Sul, em uma ocasião tão importante para a história do Brasil. Saudamos o estabelecimento desta Comissão da Verdade como um passo necessário e há muito aguardado no processo de prestação de contas, que irá ajudar todas as sociedades brasileiras a entender melhor o seu passado e a olhar para um futuro com garantia contra os graves abusos. O Escritório do Alto Comissariado para Direitos Humanos acompanha-se milhares de víctimas de violação de direitos humanos cometidas durante a ditadura no país e seus entes queridos, que durante décadas têm exigido o esclarecimento dos fatos ocorridos. Durante uma missão oficial no Brasil, em novembro de 2009, chamei a atenção sobre a necessidade do Brasil de iniciar uma comissão deste tipo, que tinha sido contemplada por muitos anos. Hoje, esta comissão é uma realidade. Este desenvolvimento demonstra o compromisso do Brasil com os direitos humanos é um passo essencial e muito bem-vindo para curar as feridas do país e apurar os cerros do passado. Por isso, hoje, eu gostaria de parabenizar o Brasil pela inauguração desta comissão. A experiência de mais de 30 comissões de verdades no mundo inteiro durante as últimas três décadas já demonstrou a importância de ajudar as sociedades a afrontar uma história questionada ou ainda negada e a revelar publicamente as vozes das víctimas. Além de trazer à luz a verdade sobre incidentes particulares, esta comissão investiga nos patroos das violações do passado, as suas causas e consequências. Em última análise, o trabalho da comissão deverá ajudar os brasileiros e brasileiras a entender e reconhecer a sua própria história. O direito a verdades é um princípio bem estabelecido no direito internacional, reafirmado por órgãos do tratado, cortes regionais e tribunais internacionais e nacionais. As comissões da verdade também são decisivas para impulsionar reformas institucionais e políticas que evitem violação de direitos humanos no futuro. Fazem parte de uma estratégia abrangente de justiça transicional. que pode incluir julgamentos, reparações, processos de depuração e outros programas de responsabilização ou reformas. As comissões das verdades não sustituem os julgamentos e devem fortalecer aqueles que possam ocorrer no futuro. Eles reforçam o direito das víctimas à reparação, o direito das víctimas e das sociedades a conhecer a verdade e fornecem garantia de não recorrência das violações. Gostaria também de estender o mais caluroso parabéns aos sete membros da comissão da verdade, cujo demonstrado profissionalismo e compromisso será o fator subjacente para o seu sucesso. as melhores prácticas demonstram também que orçamentos adequados, autonomia, acesso pleno à informação relevante e proteção às testemunhas são necessárias também para o sucesso deste trabalho. É encorajador ver a disposição do Brasil para adivocar pelos direitos humanos em todo o mundo, reconocendo que a única maneira de tornar esses esforços efetivos e demonstrando um compromisso real com a defensa dos direitos em casa, institucionalizando os direitos à verdade e memória das vítimas e as suas famílias. A comissão da verdade deve não apenas restaurar a dignidade dessas pessoas, mas também ajudar na reconciliação das sociedades brasileiras com o seu passado e consolidar a democracia. Finalmente, gostaria de oferecer o apoio total do meu escritório para assistir à comissão, incluindo treinamentos, assessoramento técnico e materiais sobre os direitos internacionais dos direitos humanos e as suas melhores práticas internacionais para as comissões da verdade. Muito obrigada. Este é o mensagem da alta comissão. por parte, muitas graças. O compromisso é, então, de apoiar a comissão da verdade, não somente com a oficina regional que está em Santiago de Chile, mas também com o sistema de Naciones Unidas e o sistema de coordenadores residentes aqui no Brasil para que tenha o pleno éxito. Muitas graças. Neste momento, a senhora Presidenta da República assina os termos de posse dos membros da Comissão Nacional da Verdade, que convidamos para assinar seus respectivos termos de posse. Cláudio Lemos Fonteles. Gilson Langarudip. Aplausos. 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 José Carlos Dias. Aplausos. 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 José Paulo Cavalcante Filho. Aplausos. Maria Rita Bicalho Kel. Aplausos. Paulo Sérgio de Moraes Sarmento Pinheiro. Aplausos. Rosa Maria Cardoso da Cunha. Está instalada a Comissão da Verdade. Aplausos. 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 Obrigado. Obrigado. Presidente José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva. Eminente presidente do Supremo Tribunal Federal, eminentes parlamentares, presidente da Câmara Federal, senhores ministros, parlamentares, familiares de desaparecidos, meus colegas advogados, membros do Ministério Público, minhas senhoras e meus senhores. A instalação desta Comissão da Verdade significa passo relevante para a consolidação da sociedade democrática brasileira, virando página dolorosa de nossa história, quando as liberdades públicas foram suprimidas e os direitos humanos aviltados contra os que ousaram se opor aos que detinham o poder. Na luta contra a violência política, como sementes do trabalho que agora iremos desenvolver, viceja o esforço de militantes dos direitos humanos, de familiares e vítimas da repressão estatal, coligindo dados e informações que permitiram a elaboração de trabalhos importantes que servirão de subsídio para o que iremos realizar. Lembramos, em primeiro lugar, o livro publicado pela Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo. E quando falo em Comissão Justiça e Paz, da qual pertenci e da qual eu presidi, eu quero prestar uma homenagem à Margarida Genevois, que talvez tenha representado a alma da Comissão Justiça e Paz. E esta Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, o livro Tortura Nunca Mais, publicado em 1985, graças à coragem desta outra figura extraordinária que reverencio, que é Dom Paulo Evaristo Cardeal Alves. Em 1995, o Estado brasileiro reconhecia a sua responsabilidade pelos crimes praticados durante a ditadura e criava a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos, cujo trabalho veio a ser objeto de relatório em livro intitulado Direito à Memória e à Verdade, publicado em 2007. Merece ainda atenção o livro publicado em 2009, pela Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, Dossier Ditadura Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil. Muitos outros trabalhos foram elaborados e que, sem dúvida, irão contribuir em muito para o desenvolvimento desta nossa missão. Quanto à reparação econômica dos perseguidos políticos, foi ela disciplinada em 2002, com a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Vê-se, assim, que três gestões de governo se envolveram diretamente para que o ato de hoje se realize. A do presidente Fernando Henrique Cardoso, a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, agora, a da presidenta Dilma Rousseff. que marca seu governo com a coragem de assumir um definitivo compromisso com a revelação deste capítulo sombrio de nossa história. É o momento que objetiva a reconciliação nacional, sem caráter de revanchismo ou de apedrejamento. É preciso revelar a história para que seja mostrado o que dela foi escondido. A história vale pelo que conta e pelo que dela se espera. Nossos olhos devem estar projetados ao futuro, às novas gerações, na esperança de que a democracia brasileira jamais volte a ser violentada. Este grupo, que hoje estou a representar, compromete-se a não procurar outro objetivo, se não desvendar os fatos revestidos de crueza e brutalidade, tal como se deram as mortes, as torturas, as detenções ilegais, os desaparecimentos forçados de tantos seres, jovens na sua grande maioria, que, assim como vossa excelência, senhora presidenta, viveram o sonho da contestação. E é importante, é fundamental que se afirme, que abusos por venturas cometidos por cidadãos na luta contra a ditadura militar não justificam os atos de violência praticados pelos agentes e mandatários de Estado. A legitimidade do poder estatal advém da sua vinculação a um direito democraticamente produzido. Se o poder é a garantia do direito eficaz, o direito é a garantia do poder legítimo. O poder do Estado só deve se estabelecer na forma do direito. A Comissão da Verdade não inova em engenharia institucional. Com tal iniciativa, estamos dando continuidade ao que já foi feito em aproximadamente 40 países, entre os quais se destacam a Argentina, Chile, África do Sul, Salvador e Guatemala. Bom, nestes países, o trabalho das comissões refletiu o contexto político e a cultura da sociedade em que estão inseridas. Algumas privilegiaram os pedidos de desculpas e o perdão, as confissões dos agentes públicos e a anistia. Outros empenharam-se mais em sistematizar e denunciar a fragilidade ou desvios autoritários de suas instituições e recomendar as reformas. Outras deram maior importância a gerar material para garantir o processo de reparação ou intervenção do judiciário. O ministro Celso Laffer, em recentíssimo pronunciamento proferido no Rio de Janeiro, em seminário internacional, no dia 12 de maio último, apresentando reflexões sobre a Comissão Nacional da Verdade, previu que, se bem conduzidos os trabalhos que iremos desenvolver, representarão na linha da justiça de transição uma institucionalizada vontade de memória coletiva, que é, no caso, a da aspiração de uma democracia, de uma democrática memória cidadã. Haveremos de encontrar um caminho próprio a propor aos nossos governantes e à nação. É fato que a Comissão Nacional da Verdade em nosso país se instala depois de muitos anos em que a violência foi perpetrada. Mas é indiscutível que a democracia que hoje desfrutamos foi conquistada com a eleição por sufrágio universal de três perseguidos políticos. Um sociólogo e professor universitário, um líder operário e uma estudante no vigor da sua juventude. São três presidentes, três presidentes comprometidos em revelar a memória deste país com a transparência e honestidade exigida de construtores da história e que, no exercício do poder, se engajaram denotadamente para a consolidação do período democrático mais estável da história deste país. Porém, podem confiar, podem confiar, presidentes, podem confiar, nação brasileira, os presidentes que representam essa nação, que haveremos de dar resposta às expectativas e esperanças em nós depositadas. Não somos donos da verdade, mas seremos seus perseguidores obstinados. comprometemos-nos perante a história que o nosso trabalho terá força do nunca mais. Aplausos. 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 Senhor Michel Temer, vice-presidente da República, senhores ex-presidentes da República, senador José Sarney, ex-presidente da República e presidente do Senado Federal, senhor Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, senhor Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República. Deputado Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados, ministro Carlos Aires Prito, presidente do Supremo Tribunal Federal. Senhor Dipe Langaro, aliás, desculpa, Gilson Langaro Dipe, representante, membro do Supremo Tribunal de Justiça e representante aqui da Comissão da Verdade. Senhoras e senhores ministros de Estado, aqui presentes, eu cumprimento todos ao cumprimentar a Gleice Hoffman, da Casa Civil, ao José Eduardo Cardoso, da Justiça, ao Luiz Inácio Adams, da Advocacia Geral da União, e a Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos, e ao embaixador Celso Amorim, da Defesa. Senhores ex-ministros da Justiça, Fernando Lira, senadora Luísa Nunes Ferreira, senador Renan Calheiros, e o integrante da Comissão da Verdade, que foi responsável pela fala que dá início a essa cerimônia, que é José Carlos Dias. Queria cumprimentar também os senhores e senhoras senadores aqui presentes, ao saudar o senador Eduardo Braga, líder do governo no Senado Federal. Cumprimentar senhoras e senhores deputados federais, cumprimentando o deputado Arlindo Chinagre. Cumprimentar também o senhor Roberto Gurgel, procurador-geral da República, o ministro João Orestes Dallazen, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, cumprimentar aqui também os senhores comandantes das Forças, almirante Júlio Soares de Moura Neto, da Marinha, general Enzo Martins Pére, do Exército, brigadeiro Junite Saito, da Aeronáutica, general José Carlos Denardi, do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Senhoras e senhores membros da Comissão da Verdade, Cláudio Fonteles, Gilson Langaro Dipe, José Carlos Dias, José Paulo Cavalcante Filho, Maria Rita Kel, Paulo Sérgio Pinheiro, Rosa Maria Cardoso da Cunha. Queria cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes, saudando o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. Cumprimentar o coordenador residente das Nações Unidas no Brasil, Jorge Chediek. Cumprimentar o senhor Américo Incaucaterra, representante regional do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos. Por intermédio de quem, cumprimento todos os demais representantes de organismos internacionais. Cumprimentar todas as senhoras e senhores representantes de entidades de defesa dos direitos humanos. Senhoras e senhores familiares, senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Senhoras e senhores, eu queria iniciar citando o deputado Ulisses Guimarães, que se vivesse ainda, certamente, ocuparia um lugar de honra nessa solenidade. O senhor Diretas, Como aprendemos a reverenciá-lo, disse uma vez, a verdade não desaparece quando é eliminada a opinião dos que divergem. A verdade não mereceria este nome se morresse quando censurada. A verdade, de fato, não morre por ter sido escondido. Nas sombras, somos todos privados da verdade, mas não é justo que continuemos apartados dela à luz do dia. Embora saibamos que regimes de exceção sobrevivem pela interdição da verdade, temos o direito de esperar que, sob a democracia, a verdade, a memória e a história venham à superfície e se tornem conhecidas, sobretudo, para as novas e as futuras gerações. A palavra verdade, na tradição grega ocidental, é exatamente o contrário da palavra esquecimento. É algo tão surpreendentemente forte que não abriga nem o ressentimento, nem o ódio, nem, tampouco, o perdão. Ela é só e, sobretudo, o contrário do esquecimento. É memória e é história. É a capacidade humana de contar o que aconteceu. Ao instalar a Comissão da Verdade, não nos move o revanchismo, o ódio ou o desejo de reescrever a história de uma forma diferente do que aconteceu, mas nos move a necessidade imperiosa de conhecê-la em sua plenitude, sem ocultamentos, sem camuflagem, sem vetos e sem proibições. O que fazemos aqui, neste momento, é a celebração da transparência e da verdade de uma nação que vem trilhando o seu caminho na democracia, mas que ainda tem encontro marcado consigo mesma. Nesse sentido, e nesse sentido fundamental, essa é uma iniciativa do Estado brasileiro e não apenas uma ação de governo. Reitero hoje, celebramos aqui um ato de Estado. Por isso, muito me alegra estar acompanhada por todos os presidentes que me antecederam nestes 28 benditos anos. Aplausos. Aplausos. Por isso, muito me alegra estar acompanhada por todos os presidentes que me antecederam nestes 28 benditos anos de regime democrático. Infelizmente, não nos acompanha o presidente Tamar Franco, a quem rendo as devidas homenagens por sua digna trajetória. por sua digna trajetória de luta pelas liberdades democráticas, assim como pelo zelo com que governou o Brasil sem qualquer concessão ao autoritarismo. Cada um de nós aqui presentes, ex-presidentes, ex-ministros, ministros, acadêmicos, juristas, militantes da causa democrática, parentes de mortes dos desaparecidos e mesmo eu, uma presidenta, cada um de nós, repito, é igualmente responsável por esse momento histórico de celebração. Cada um de nós deu a sua contribuição para esse marco civilizatório, a Comissão da Verdade. Esse é o ponto culminante de um processo iniciado nas lutas do povo brasileiro pelas liberdades democráticas, pela anistia, pelas eleições diretas, pela constituinte, pela estabilidade econômica, pelo crescimento com a inclusão social. Um processo construído passo a passo durante cada um dos governos eleitos depois da ditadura. A Comissão da Verdade foi idealizada e encaminhada ao Congresso no governo do meu companheiro de jornada, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem tive a honra de servir como ministra e a quem tem o orgulho de suceder. Mas ela tem sua origem também na lei da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos, aprovada em 1996 na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso. Naquela oportunidade, o Estado brasileiro reconheceu pela primeira vez a sua responsabilidade pelos mortos e desaparecidos sob sua custódia. pelos mortos e desaparecidos sob sua custódia durante o regime autoritário. No entanto, é justo que se diga que o processo que resultou na Comissão da Verdade teve início ainda antes disso, durante o mandato do presidente Fernando Collor, quando foram abertos os arquivos do DOPS de São Paulo e do Rio de Janeiro. trazendo a público toneladas de documentos secretos que, enfim, revelados, representaram um novo alento aos que buscavam informações sobre as vítimas da ditadura. O Brasil deve render homenagens às mulheres e aos homens que lutaram pela revelação da verdade histórica, aos que entenderam e souberam convencer a nação de que o direito à verdade é tão sagrado quanto o direito que muitas famílias têm de plantear e sepultar seus entes queridos vitimados pela violência praticada pela ação do Estado ou por sua omissão. É por isso, é certamente por isso que estamos todos juntos aqui. O nosso encontro hoje em momento tão importante para o país é um privilégio propiciado pela democracia e pela convivência civilizada. É uma demonstração de maturidade política que tem origem nos costumes do nosso povo e nas características do nosso país. Tanto quanto abomina a violência e preza soluções negociadas para as suas crises, o Brasil certamente espera que seus representantes sejam capazes de se unir em torno de objetivos comuns, ainda que não abram mão mesmo que mantenham opiniões divergentes sobre outros temas, o que é normal na vida democrática. Ao convidar os sete brasileiros que aqui estão e que integrarão a Comissão da Verdade, não fui movida por critérios pessoais nem por avaliações subjetivas. Escolhi um grupo plural de cidadãos, de cidadãs, de reconhecida sabedoria e competência, sensatos e ponderados, preocupados com a justiça e o equilíbrio e, acima de tudo, capazes de entender a dimensão do trabalho que vão executar. trabalho que vão executar, faço questão de dizer, com toda a liberdade, sem qualquer interferência do governo, mas com todo o apoio de que necessitarem. Quando cumpri minha atribuição de nomear a Comissão da Verdade, convidei mulheres e homens com uma biografia de identificação com a democracia e aversão aos abusos do Estado. Convidei, sobretudo, mulheres e homens inteligentes, maduros e com capacidade de liderar o esforço da sociedade brasileira em busca da verdade histórica, da pacificação e da conciliação nacionais. O país reconhecerá neste grupo, não tenho dúvida, brasileiros que se notabilizaram pelo espírito democrático e pela rejeição a confrontos inúteis ou gestos de revanchismo. Nós reconquistamos a democracia à nossa maneira, por meio de lutas e de sacrifícios humanos irreparáveis, mas também por meio de pactos e acordos nacionais, muitos deles traduzidos na Constituição de 1988. Assim como respeito e reverencio os que lutaram pela democracia enfrentando bravamente a triculência ilegal do Estado e nunca deixarei de aneltecer esses lutadores e lutadoras, também reconheço e valorizo pactos políticos que nos levaram à redemocratização. Senhoras e senhores, hoje também passa a vigorar a lei de acesso à informação. Junto com a Comissão da Verdade, a nova lei representa um grande aprimoramento institucional para o Brasil, expressão da transparência do Estado, garantia básica de segurança e proteção para o cidadão. Por esta lei, nunca mais os dados relativos a violações de direitos humanos poderão ser reservados, secretos ou ultrasecretos. As duas, as duas, a Comissão da Verdade e a Lei de Acesso à Informação são frutos de um longo processo de construção da democracia de quase três décadas, do qual participaram sete presidentes da República. Quando falo sete presidentes, é porque estou incluindo, por justiça, e porque o motivo do nosso encontro é a celebração da verdade, o papel fundamental desempenhado por Tancredo Neves, que soube costurar com paciência, competência e obstinação à transição do autoritarismo para a democracia que hoje usufruímos. Transição é imperativo que se lembre aqui, conduzida com competência, habilidade e zelo pelo presidente José Sarney, que o destino é a história, o zero no lugar de Tancredo e que nos conduziu à democracia. mas mesmo reconhecendo o papel que todos desempenharam, não posso deixar de declarar o meu orgulho por coincidir com o meu governo o amadurecimento de nossa trajetória democrática. Por meio dela, o Estado brasileiro se abre mais amplamente ao exame, à fiscalização e ao escrutínio da sociedade. A lei de acesso à informação garante o direito da população a conhecer os atos de governo e de Estado por meio das melhores tecnologias de informação. A transparência, a partir de agora obrigatória, também por lei, funciona como o inibidor eficiente de todos os maus usos do dinheiro público e também de todas as violações dos direitos humanos. Fiscalização, controle e avaliação são a base de uma ação pública ética e honesta. Essa é a razão pela qual temos o dever de construir instituições eficientes e providas de instrumentos que as tornem protegidas das imperfeições humanas. Senhoras e senhores, encerro com um convite a todos os brasileiros, independentemente do papel que tiveram e das opiniões que defenderam durante o regime autoritário, acreditemos que o Brasil não pode se furtar a conhecer a totalidade de sua história. Trabalhemos juntos para que o Brasil conheça e se apropie dessa totalidade, da totalidade da sua história. A ignorância sobre a história não pacifica, pelo contrário, mantém latentes, mágoas e rancores. A desinformação não ajuda a apaziguar, apenas facilita o trânsito da intolerância. A sombra e a mentira não são capazes de promover a concórdia. O Brasil merece a verdade, as novas gerações merecem a verdade e, sobretudo, merecem a verdade factual àqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre a cada dia. Aplausos É como se disséssemos que, se existem filhos sem pais, se existem pais sem túmulo, se existem túmulos sem corpos, nunca, nunca mesmo pode existir uma história sem voz. E quem dá voz à história são os homens e as mulheres livres que não têm medo de escrevê-la. Atribui-se a Galileu Galilei uma frase que diz respeito a este momento que vivemos. A verdade é filha do tempo, não da autoridade. Eu acrescentaria que a força pode esconder a verdade, a tirania pode impedi-la de circular livremente, o medo pode adiá-la, mas o tempo acaba por trazer a luz. Hoje, esse tempo chegou. Aplausos está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou a instalação da Comissão da Verdade. A presidenta Dilma Rousseff deu posse aos sete integrantes do grupo que irá apurar as violações aos direitos humanos ocorridos entre 1946 e 1988. O objetivo é apurar os fatos. A comissão não tem caráter punitivo. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto